Eu quero ver você dançar, e eu pra jogar, se bora aqui, se bora vai, vai, vai Cheia de mania, só vocês aí! Toda perigosa Menina bonita, sabe que é gostosa E com esse seu jeito faz o que quer de mim Dominava o meu coração E eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sombra, cílio ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex